Esse aqui é um daqueles lugares que eu espero que você entenda de uma vez por todas que é melhor prevenir do que remediar. A gente está falando sobre segurança, sobre segurança da sua casa, segurança da sua empresa, da sua família, da sua pessoa. É uma coisa realmente muito desagradável a gente construir tudo aquilo, trabalhar tantos anos para depois encontrar o porte escancarada, tudo revirado e tal. Ou pior que isso ainda, ter alguma lesão corporal, né? Isso tudo é uma coisa muito delicada que você não pode remediar depois, você tem que prevenir antes. Por isso que a gente veio na Guarda Patrimonial de São Paulo para passar para vocês alguns serviços especiais que eles estão fazendo em segurança. Uma das coisas que tem dado muito certo, é um sucesso no mercado, é a terceirização do serviço de segurança. As empresas, ao invés de criar um departamento de segurança, onde elas teriam gasto com tudo isso, elas contratam os serviços da AGP. Porque, dependendo da categoria profissional em que os funcionários daquela empresa estão, terceirizando o serviço, eles têm um custo abaixado em até 40%. Isso é incrível, né? Agora, você fala assim, poxa, então eles têm esse esquema de terceirização, então é padrão para todas as empresas. Não, não é bem assim. Você contratando o serviço da AGP, eles vão até a sua empresa, verificam os locais vulneráveis, verificam o melhor esquema de segurança. Esse é o chamado projeto personalizado para a sua empresa. Sem contar com os profissionais, que são muito bem treinados. A AGP já tem 30 anos no mercado, né? Então, o treinamento dos profissionais é muito bem reconhecido no mercado, tá bom? Olha, conta com os serviços da AGP, Guarda Patrimonial de São Paulo, para fazer a sua segurança. De segunda a sexta, eles te atendem no horário comercial, aqui na Avenida 9 de Julho, número 3805, no Jardim Paulista. E você pode entrar em contato pelo telefone 887-0013. Se você quiser também, você pode... Se quiser também não, você vai ter, tendo o serviço da AGP, você tem um serviço operacional de 24 horas. Quer dizer, durante 24 horas do dia, todos os dias, você tem o serviço da AGP, tá bom? Vamos prevenir, né? É melhor do que remediar.